Olá, ouço vocês há muitos anos, este é o meu primeiro e-mail, obrigado a você que se dispõe a mandar o seu primeiro e-mail pra gente pretinhobasico.com.br Ouvi agora no PB das 13 do dia 2 de junho, vocês mostrarem o áudio daquele cara que mandou o tainha, vinho e muito sexo pra esposa no dia dos namorados Acontece que eu conheço aquela figura Quando fazia engenharia civil na UFSC, trabalhei como monitor no laboratório de topografia E foi lá que eu o conheci, onde trabalhei com ele por um tempo, já que ele é o técnico do laboratório e auxilia os professores da disciplina O nome dele é Sálvio Posso afirmar que o Sálvio é exatamente como apareceu no vídeo e que ficou famoso enquanto eu ainda estudava lá Onde pude notar que adquiriu certo status de celebridade local após o vídeo viralizar Ele nos explicou o motivo da frase infame do vídeo No anel de bodas de prata está gravado a seguinte frase Pasmem pra seguinte frase gravada no anel de bodas de prata do casal Vamos ver 25 anos de muito sexo Rapaz Obrigado pelos anos de risada que vocês me proporcionam Estou gostando muito da guinada para questões sociais atuais que estamos vivendo e vocês estão abordando Continuem assim discutindo Um abraço a todos Bruno Geraldi Manda um salve aí, Potter Geraldi Geraldi Daqui a pouco tem alguém que nunca escutou Tá aqui ó Um beijão bem forte para a Cirlei dizer que eu a amo muito Agora Olá Marilene A noite, Thainha, vinho e muito sexo É muito bom isso Ficou com o bigodão cara, coisa maravilhosa É muito bom O bigodão cara, coisa maravilhosa Tá aqui ó Esse é o nosso alegriano